A pessoa, eu tirei foto com umas mulhinhas, e aí chegou uma outra mulhinha que saiu de dentro do consulado americano. Aí ele, pô Gal, posso tirar foto? Pode. Aí ele tava ligando o celular e tal. Eu falei, e aí mulhinha, vai pra onde? Cara, sei lá, né? Estados Unidos é grande, cara. Nova York, Los Angeles, Seattle, Minnesota, Calorina Norte, Dakota, Massachusetts. Aí eu virei e falei, vai viajar pra onde? Aí ele falou, eu vou pros Estados Unidos. Aí eu falei, eu também, cara. Eu também. Eu também, você acredita? Eu também. Eu falei, eu também. E aí ficou nisso o assunto.